Faz de mim um vaso de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem do mar o meu coração Pra sempre, Senhor Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Sua família, sua casa Pai do Senhor, meneguinha Pai do Senhor, pastor Pai do Senhor, povo lindo Bom dia, bom dia Bom dia a cada ovelhinha de perto e à distância Que Deus abençoe a nossa semana Que o nosso Deus venha cuidar Venha sofrer de cada detalhe das nossas vidas Em nome de Jesus Amém Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023 Nós desejamos uma semana Cheia de paz, de saúde, de alegria Ontem nós tivemos a alegria de realizarmos uma grande festa pra Jesus Na igreja sede A festa de Santa Ceia É uma festa É uma alegria Teve almas pra o Senhor Jesus Teve pessoas se apresentando Como pão da vida Como pão da vida, né E a nossa alegria foi muito grande Porque a Santa Ceia é sempre o motivo de muita alegria para a igreja, né E a igreja pão da vida é uma igreja Muito cheia de amor, de carinho E os irmãos a cada Santa Ceia É uma festa, meus amados É uma comemoração cheia de muita alegria Eu quero também agradecer aos irmãos que participaram do encontro com Deus No sábado e no domingo Foi um encontro tremendo, né Ontem mesmo, quando terminou o culto O irmão Fernando me disse Pastor, foi o melhor de todos os encontros Foi um encontro onde Deus falou tremendamente, né Onde Deus abriu o coração dos irmãos Para entregar uma mensagem poderosa E a nossa alegria, assim É muito júbilo de alegria em Deus Em saber o que Deus está fazendo nas igrejas pão da vida Na alegria com as famílias, com os casais Teve até pedido de casamento Foi sim Teve um casal, um homem Cada encontro com Deus tem casamento, né O que passou antes foi o de André e Larissa, né André e Larissa no encontro passado, né Foi Já se casaram, não foi, amor? Já sim E agora foi o Fernando E a irmã, como é o nome dela? Rosé Eita, passou um prazer Fernando e irmã Rose Eu acho que é irmão Fernando e irmã Rose Que pediu casamento Nós podemos ver aí a emoção dos irmãos Ao louvar a Deus Essas pessoas que vocês estão vendo aí na frente Foram as pessoas que participaram Que participaram do encontro, né Participaram do encontro, acho que 60 pessoas parece 60 60, não foi? É sim Participaram do encontro O encontro com Deus na pão da vida, irmãos É um momento em que você Digamos assim, você fecha tudo Fecha todas as portas Tira o celular da sua vida Tira tudo E fica na presença de Deus Para ouvir Deus falar Aleluia Através dos louvores Da pregação Das ministrações Das reflexões Que são feitas É um momento muito especial E você sai um vaso novo, né Sai um vaso de honra Para a glória de Deus Nesses encontros Nós podemos ver a alegria da igreja A cada encontro com Deus A cada santa ceia E nós vamos começar a nossa mensagem agora Falando também disso Falando de vaso novo Nós queremos ser um vaso novo Na presença de Deus Nós queremos Que Deus nos mude Nos molde Nos faça de acordo com a sua santa vontade Porque a questão de você ser uma nova criatura Diz respeito também a você aceitar ser essa nova criatura Aceitar ser moldado, né Porque se você não aceitar ser moldado De nada vai adiantar É Eu posso abrir minha boca Dizer eu aceito Jesus Da boca para fora E dentro de mim Quando Deus chega Para querer me mudar por dentro Para querer me moldar Eu simplesmente não aceitar E nós temos que aprender isso Porque todos nós Quando nos encontramos com Jesus Nós estamos cheios das imperfeições do mundo E quando nós nos encontramos com Jesus A primeira coisa que Jesus vai propor é Precisa mudar a sua vida Aleluia Você quer ser meu filho, minha filha Você quer ser meu discípulo Olha o que Jesus disse Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e caminhe Então aí já é uma mudança muito grande Da parte de Deus Da parte de Deus na vida da gente Essa mudança É uma mudança que nós desejamos Mas temos que autorizar Deus a fazer A Bíblia Sagrada Ela nos compara a vasos de barro O oleiro pega o barro E molda ele ao seu gosto Ele faz do jeito que ele quer Formar um vaso às vezes Se o barro pudesse falar Ele ia dizer Não, mas não quero ser assim não Mas é o oleiro que decide Como ele vai ser Afinal de contas As nossas vidas frágeis Imperfeitas Cheias de limitações Estão nas mãos do oleiro Veja aqui o que diz A palavra de Deus Em 2 Coríntios 4, 7 Mas temos esse tesouro Em vasos de barro Para mostrar que o poder Que a tudo excede Provém de Deus E não de nós Esse poder transformador Para nossas vidas Ele vem de Deus Olha o que o profeta Isaías Escreveu 730 anos Antes de Jesus nascer Em Isaías 64, 8 Com todo o Senhor Tu és o nosso Pai Nós somos o barro Tu és o oleiro Todos nós somos Obras das tuas mãos Obras das mãos de Deus Aleluia Deus quer nos moldar Quer nos mudar Quer nos ensinar a caminhar Muitas bênçãos Nós já perdemos E vamos perder outras Se não permitirmos Que Deus nos molde Fazendo de acordo Com a vontade dele Segundo a Timóteo 2, 20 e 21 Numa grande casa Há vasos Não apenas de ouro e de prata Mas também de madeira e barro Alguns para fins honrosos Outros para fins desonrosos Se alguém se purificar dessas coisas Será vaso para honra Santificado Útil para o Senhor E preparado para toda boa obra Aqui a Bíblia está falando De vasos para desonra E vasos para honra E a Bíblia aqui deixa claro Que se a gente deixar ser moldado Aleluia Quem é vaso de desonra Vai se transformar em vaso de honra Aleluia O que é que faz um vaso de desonra? Faz fofoca Faz contenda Deseja o mal Ora contrariamente Tenta macular a imagem de todo mundo Fala mal de todo mundo Acha que só ele é perfeito Isso é um vaso de desonra Que precisa aceitar a mudança Para poder entender O que é que Deus faz Essa palavra aqui É uma palavra muito conhecida Da igreja Jeremias 18 Versículos de 1 a 6 Esta é a palavra que veio a Jeremias Da parte do Senhor Vá a casa do oleiro E ali você ouvirá a minha mensagem Então fui a casa do oleiro E o viu trabalhando com uma roda Mas o vaso de barro Que ele estava formando Estragou-se em suas mãos E ele o refez Moldando outro vaso De acordo com a sua vontade Então o Senhor dirigiu-se a palavra Ó comunidade de Israel Será que eu não posso agir com vocês Como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor Como barro nas mãos do oleiro Assim são vocês Nas minhas mãos Ó comunidade de Israel Deus estava dizendo Que o que estava acontecendo com Israel Ele podia fazer Aleluia Como divino oleiro A nação de Israel Estava idólatra Estava perdida E para ser feito um vaso de honra Deus tinha que mudar tudo Muitas vezes A gente tem um procedimento Você veja que a palavra Diz isso aí amor Que o vaso quebrou Nas mãos do oleiro Aleluia Você sabe o que é isso? É a pessoa que Nas mãos de Deus Entregou a sua vida a Deus Mas mesmo assim Não se deixa moldar Não para de ser uma pessoa Encrenqueira Briguenta Contendiosa Cheia de problemas Que no meio que ela está Ninguém gosta dela Todo mundo quer a distância dela Por quê? Porque onde ela está Só traz problema Contenda Fofoca Discórdia Essa pessoa Ela é um vaso Que se quebrou Nas mãos de Deus Deus estava querendo trabalhar Mas ela não quis ser moldada Aí Deus está dizendo Que ele tornou a fazer de novo Do jeito que ele queria fazer Ou seja Deus vai fazer Nas nossas vidas O que deseja o coração dele Não sou eu Nem você Que vai dizer a Deus Como é que ele vai trabalhar Deus é que vai determinar A forma A maneira como ele trabalha Se nós deixarmos ele trabalhar Nós vamos Ter aquele trabalho Que Deus vai fazer Para nos aperfeiçoar E nós não podemos perguntar a Deus Por que o senhor está fazendo assim? Aleluia Ninguém pode questionar a Deus Veja aqui Romanos 9, 20 e 21 Mas quem é você O homem Para questionar a Deus Acaso aquilo que é formado Pode dizer o que formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito De fazer do mesmo barro Um vaso para fins nobres E outro para uso desonroso Aqui está dizendo Que Deus É que tem o poder De decidir o que vai fazer De nós Não é verdade? E a palavra ainda vai dizer Ai daquele que contende com Deus Olha aqui Isaías 45, 9 Ai daquele que contende com seu Criador Daquele que não passa de um caso De um caco De um caco Entre os cacos no chão Acaso o barro pode dizer ao oleiro O que você está fazendo? Será que a obra que você faz Pode dizer Você não tem mãos? Ou seja O barro não pode dizer ao oleiro Como é que quer ser feito Aleluia Não pode Até porque A própria palavra de Deus Vai dizer que nós somos Como diamantes na mão de Deus Para sermos lapidados Uma joia de diamante Sem lapidação Qualquer pessoa joga fora Se não conhecer Joga fora Isso quer dizer Que Deus nos conhece E Ele nos pega em suas mãos Reconhecendo o real valor Que nós temos Para nos aperfeiçoar Para trabalhar em nós Para que nós sejamos Verdadeiros diamantes de valor Nas mãos do Senhor Né? O que é necessário então? É necessário somente Deixar que Ele trabalhe Deixar que Ele nos mude Dizer Senhor eu aceito Eu aceito o Senhor me moldar Aceito o Senhor me mudar Aceito o Senhor fazer O que quiser de mim Amém? Amém Nós temos aqui uma palavra também Como está escrito aqui Em Isaías 29,16 Lê aqui amor Vocês viram as coisas pelo avesso Como se fosse possível imaginar Que o oleiro é igual ao barro Acaso o objeto formado Pode dizer aquele o que formou Ele não me fez E o vaso poderá dizer do oleiro Ele nada sabe Aleluia Está vendo aí a palavra dizendo A gente pode dizer a Deus Né? Que não foi Deus que nos fez Aleluia Ou dizer a Deus que Ele não pode nos mudar Não Nós não temos poder para isso Afinal de contas nós somos Filhos de Deus Criaturas das suas mãos E o Criador faz com a sua criação O que Ele quiser Aquilo que estiver ao alcance dEle Aleluia Nós vamos agora fazer uma oração Pedindo exatamente a Deus Que Deus estenda a sua mão santa Sobre nossas vidas Para nos dar acima de tudo O direito de sermos moldados E aceitarmos Esse moldar de Deus Porque não é só você dizer Eu aceito É suportar Aquilo que Deus tem para fazer Porque tem processo que é doloroso Tem processo que é difícil Então vamos orar agora E vamos dizer assim Pai Santo Deus amado Senhor nós sabemos Pai Que a intenção do teu coração É nos aperfeiçoar É trazer para cada um de nós Deus uma direção de vida Para sermos honrados E reconhecidos Como filhos e filhas É Deus Ovelhos do teu rebanho Mas Deus nós sabemos Que às vezes Não queremos aceitar O teu trabalhar Então o nosso pedido Papaizinho É para que o Senhor Fale aos nossos corações É para que o Senhor Traga as nossas vidas Pai Acima de tudo Pai A tua mão poderosa Nos moldar Nós sabemos Deus Que às vezes A sua moldagem dói Às vezes A maneira como o Senhor Trabalha Pode nos parecer Um pouco abrupta Mas nós sabemos Que a pedra Para ser lapidada Ela tem que ser Arrancado pedaços dela Então Deus Nós queremos dizer Arranca de nós Tudo aquilo Que precisa ser tirado Nos aperfeiçoa Deus Com a tua mão poderosa Nos torna dignos De sermos chamados Teus filhos E tuas filhas Que o Senhor Possa estendendo A tua mão poderosa Deus Abençoar Pai querido Cada um dos irmãos E irmãs Que estão conosco Os que são inscritos No canal Aqueles que servem Ao Senhor Com alegria Na alma Abençoando Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos Filhos e filhas Que fazem parte Amém 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 Glória a Deus Muito bem queridos Amados Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Compartilhe esta mensagem Nosso coraçãozinho Cheio de amor E gratidão a Deus Pela sua vida Deus te abençoe Daqui a pouco O pastor Gabriel O Gabriel estava muito roubo Mas eu creio que Ele falou demais No encontro com Deus Não sei se ele vai fazer O bom dia Jesus Que ele estava bastante roubo Mas se ele fizer Eu entro mais cedo Nós vamos ter o culto no lar Com a bênção de Deus E se Deus permitir O pastor Gabriel também Inscreva-se aqui Dê o seu joinha Compartilhe Seja o canal de bênção Leva o alcance Assim como você foi alcançado Exatamente Fica na parte do Senhor Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Em nome de Jesus